Hello! Hello, Johnny! How are you? Hmm? What? Hmm? Eu não gosto que você fica me olhando assim, com essa cara estranha. Você não é o Jack Sparrow. Então, Johnny, hoje é o nosso terceiro dia da quarta semana de julgamento. E eu não estou muito do seu lado. Eu estou do seu lado, mas eu não vou ver qual vai ser o veredito final. Eu acho que o povo vai se reunir aqui dentro das próximas horas. E vamos anunciar se você é culpado ou inocente. Vai ter que rebolar para convencer o público de que você é inocente. Eu não acredito nessa inocência. Eu já vou falando para aqui. Enfim.